É meus queridos, vocês acharam que eu ia desistir né? Não, estamos de volta pessoal no Roblox Doors Hoje vai ser uma nova tentativa, no primeiro vídeo eu consegui chegar na fase 50, beleza? Na porta 50, porém eu não consegui passar dela, agora vamos tentar novamente, bora! Eu acredito que todos vocês já conheçam o jogo Doors, mas quem não conhece ainda... Apertar aqui pra ir mais rápido né? Pra quem não conhece ainda, é um jogo muito simples Você vai andando pelas salas, e vai abrindo portas, como essa aqui ó Mas primeiro, aqui eu já sei né? Que eu já joguei essa porta ó Pega a chave, bonitinha, e abre a porta Nada pode dar errado, exceto que tem uns monstros Caçando você a cada porta que você abre, beleza? Bom, como eu já passei as primeiras no vídeo anterior Eu vou dar uma adiantada no vídeo aqui pessoal, e vou lá direto pra porta 50 Se aparecer alguma coisa interessante no meio do caminho Que eu tenho certeza que vai né? Aí eu incluo pra vocês no vídeo, beleza? Caso contrário, a gente se vê na porta 50 Ah, pera aí! Só aproveitando pra agradecer Brigadão todo mundo que deixou comentário no vídeo passado, beleza? Muita gente deixou comentário com dicas pra mim Então agradeço a todos vocês, e vambora pessoal! Meu Deus, é o cara lá, o que vem quando pisca a luz Esse amigão aqui, que eu não lembro o nome deles O pessoal escreveu pra mim nos comentários, o problema é minha memória Que não é das melhores né? Mas esse amiguinho aqui, quando pisca a luz É melhor você esconder no armário, senão ele vem te caçar Ah, e a chuva tá uma beleza lá fora né? Ah! Psil! Cadê o Psil? Procura ele! Aqui ó! Se você encarar ele, é GG pessoal, você não pode deixar ele te ver primeiro Cadê? Cadê ele? Ele tá aqui, mas tá uma escuridão daquela, louco Pelo amor de Deus, cara Galera, eu tô sem isqueiro Aqui ele ó! Ele já me deu um susto e continua me perseguindo Certeza que vai ter a perseguição aqui nesse corredorzão agora ó Porque não teve até agora Porta 41 pessoal Se prepara, olha lá ó, lá vem Lá vem o bonitão Mas eu tô bom nisso aqui já Vai, vai, vai Abre! Abre a porta, louco! Beleza Ele tá perto de mim, parece que eu dei uma enroscada ali pra trás Vamos ver se eu consigo né? Não é pra cá? É pra cá Ó, por baixo Tem que tomar cuidado com o negócio pegando fogo! Meu Deus, não enrosca cara! Ele tá muito perto pessoal Por que que eu fui enroscar cara? Se eu olhar pra trás eu morro Desviou, desviou Acabou né? Ele chegou até ali Muito perto de mim Olha onde eu cheguei pessoal Agora eu preciso usar as dicas de vocês E sempre andar agaixado aqui Porque o Figur Que é esse monstrengo aqui ó Ele é cego, certo? Porém a audição dele é insana Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar andando abaixadinho aqui E temos que achar os livros, beleza? Aqui já tem um ó Aí eu vejo que ele tá indo pra lá ó Deixei ele lá de boa E eu vou procurar meus livrinhos aqui Como quem não quer nada Aqui já tem um Ele tá indo pra lá ó Isso, vai pra um lado que eu vou pro outro Pega o papel aqui já Preciso levantar só rapidinho pra pegar o papel ó Porque esse papel tem a dica de como descobrir a senha galera Cada livro me dá uma figura e tal Cada figura é um número Tira esse livro daí da minha frente Como eu tava falando Cada figura é um número E a sequência tá escrito nesse papel aqui, beleza? Mais um livro aqui, boa Ó Opa, tem mais um livrinho aqui Perfeito Quadrado Mais um livrinho aqui ó Esse é o... Esse pentágono, beleza Aqui, peguei o... Acho que era o último, né? Ah não, esse é triângulo Não quero esse Ah, tinha um livro aqui, cara Escondidinho Estrela, não quero Achei o último Três Sete, cinco, seis, cinco, três Sete, cinco, seis, cinco, três Abre porta Por favor Abriu Nossa, consegui galera Passei da porta cinquenta, GG Porta cinquenta e dois Eu tenho o isqueiro Ah, vem o psiu, quer ver? Quando fica escuro assim O psiu vem com tudo Tá, vambora Tô indo bem Parecia que eu tava ouvindo algo Parecia que tinha alguém vindo atrás de mim Mas vambora Preciso achar a alavanca aqui Já sei como é E aí abriu, vamos pra cinquenta e quatro Cada porta que eu abri agora é lucro Ai Ai Era uma aranhinha de novo Ah, é o quadro Quadro aqui vai aqui Esse aqui Era quadrado? Não Esse aqui vai aqui, eu acho Esse aqui vai aqui E esse último vai aqui Com isso a lareira se abre, né? Eu já tinha aberto uma como essa Quando eu tava lá com a Cris Por que que eu poderia descer lá se tem já uma porta bem aqui easy? Não sei por que que eu iria descer Eu vou pra próxima, eu não quero nem saber Vou ficar perdendo tempo pra quê? Só se poderia ter itens, né? Poderia ter itens, né pessoal? Mas eu tenho aqui o meu isqueirinho acabando já, ó Ah, vai ter perseguição Pera Vai ter alguma porta pedindo chave, eu acho Pra cá tá lotado de armário, ó E lá Ah, dá pra ver que é por lá Mas como é que eu chego lá? Se tá cheio de armário aqui? Talvez por essa porta Isso, ó Já sei que eu tenho que abrir aquela porta número 60 Agora, onde é que vai tá a chave? Tem muitos lugares possíveis Tipo, muitos lugares Bom, eu vim de lá Vamos começar olhando essa aqui que eu já abri Achei, galera Faz um barulhinho, né? Quando você está perto da chave Faz um barulhinho diferente Faz um... Só que eu poderia aproveitar que aqui tem muitas gavetas pra abrir E ver se eu não acho mais uma vitamina Ou até mesmo um isqueiro Band-aid, ó Show Não, band-aid é marca, né? O certo é falar curativo A porta é 60, pessoal Falta pouco, falta só 40 Algo me disse que vai ficar escuro Não, não vai Agora sim, eu tive que descer Porque não tinha nenhuma porta pra eu abrir E a porta tá aqui embaixo 62 Opa! Vai ter perseguição Vai ter o... Tá vindo, ó Aquele amigão lá, ó Passou Só que eu não posso ficar muito tempo no armário Então se você entra muito antes Parece que começa a faltar ar, né? Galera, não tô sentindo zero falta do psiu Psiu, psiu, psiu Nada, nada, mas faz um tempinho já que ele não aparece Ah, mas a chave tem que estar ali Ó, ouvi o psiu Mas é engraçado que às vezes eu procuro... Ele faz o psiu e não aparece, né? Quando ele faz psiu eu fico bem louco procurando ele Aqui a chave, ó Tava no chão Eu fico muito doido procurando ele Ainda bem que eu não achei Vai abrir não? Mais uma chave na porta 67 Olha que sala bonita Tem uma vista legal ali pra fora, ó Mais chave que é bom nada, né? Alguém tá vendo uma chave aí? Parece que eu não tô vendo Aqui, ó Perto da lareira Ó, piscou Piscou, então eu vou entrar nesse armário aqui, ó Que aí dá tempo do amigão Passar, eu tô escondidinho Que eu posso sair O luco Ele ficou por um tempo ali Eu achei que ele já tinha ido embora Preciso de vitamina, meu amigo 69 Essa é daquelas salonas gigantes, ó Ai! De novo Aranha chata A parte boa É que ela tira pouca vida, né? Menos mal Mas ela dá um susto, cara Porque você não tá esperando Você tá esperando... Ah, achei um curativo É bom que o jogo Ele... Faz eu levar dano Mas ele já me dá um curativo já Pra me agradar Esses passos eu acho que é só pra deixar a gente assustado, né? Porque nunca vem ninguém Eu acho A porta já tá ali aberta Mas como eu tô precisando de itens Eu vou abrir as gavetas tudo Vamos pra frente Porta 70 Tudo escuro Mais ou menos É, tudo escuro Cadê o upseat? Já sei que ele vai vir Já sei Aqui, alavanca Ah, vem Eu preciso de isqueiro, cara Tô tentando economizar aqui, ó Um pouquinho meu isqueiro Nossa, tá muito escuro Que sala que é essa? Parece uma sala grande Pessoal, eu não sei pra onde ir Ah, dá pra subir, ó Tá acabando, galera, o meu isqueiro Porta 72 Tinha um monte de gaveta pra trás Mas com essa escuridão toda Deixa eu entrar no armário aqui rapidinho Vocês viram que piscou, né? Com essa escuridão toda Não dá pra eu ficar de bobeira lá procurando item, não? Passa logo, louco Tava já acabando o tempo, pessoal Achei o isqueiro Muito bom Tem um isqueiro novo já Então com isso eu já fico um pouco mais feliz Quer dizer, novo não, né? Tá quase cheio ele Olha a escuridão que tá, o mapa Ó, de novo Ô, cadê? Eu ouvi ele Ai, 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 ai Vou precisar usar a vitamina Aqui Não Meu Deus, eu tô assustado demais, cara Vou usar uma vitamina, galera Não vai ter como Porque, ó, como que eu fico rápido Porque, né? Daqui a pouco eu morro só pro up-city Eu não sei se eu vou conseguir chegar no final, pessoal Infelizmente Porque minha vida já tá fraquinha ali, ó Peraí, armário, armário Eu vou entrar nesse aqui Eu esperei ele se aproximar um pouco Pra eu não ficar tanto tempo no armário Ai, agora eu saio Se eu ficar tempo demais, parece que eu morro, né? Sei lá Tô precisando de vitaminas, vitaminas Vitamina é um item super difícil de encontrar E eu achei numa das portas iniciais lá só Mas agora a hora que eu mais tô precisando eu não acho Vai abrir ou não vai? Ó, vou direto pra essa porta que eu já vi que tá aqui, ó Não quero nem saber Lá vem, up-city, cadê? Tô sabendo que ele tá aqui Eu não sei pra onde que eu tô indo, só tô indo reto Tô indo pro lado errado ou não? Cadê a porta que eu tenho que ir? Onde que eu tenho que ir? Eu vim dali, ó Aqui, ó Ah, tem que achar chave ainda nessa escuridão Vou procurar sem usar a lanterna, pessoal Uau! Uh, louco! Ainda bem que eu consegui, cara Foi por pouco essa, pessoal Espero que ele não volte Nossa, ele tava aqui, cara Ele não fez barulho, que mentirosinho E essa chave, que eu não acho Ah, aqui a chave, ó Tá brilhando Quando tá escuro, eu tenho que procurar por um brilho, então Boa Escuridão? Se eu ouvir up-city, eu lascou Dá uma acendidinha só de leve Meu Deus O armário Espera Espera aproximar um pouco Ah, aqui não tem, né? Parece que vai ter a perseguição lá, mas não vai ter não Só tem os zaiudinhos aí E aí, meu queridão Imagina eu tomo um dano do zaião ali Marcando bobeira Agora parece que sim, é Deixa eu ver Mas não tem armário Vamos esconder Então não é Cara, esses olhos aqui, eles são bem assustadores, ó Pessoal, eu nem acredito que eu tô na porta 85 já 85 é muito longe Perseguição, será? Vish 86 Sabia Sabia, lá vem o doidão Mas eu tô craque nisso aqui já Eu sei como passar Vamos, vamos, acelera Aqui, ó, pra cá Nossa, eu achei que não ia ter saída Pra cá Pra cá Primeiro que tem que escolher o lado certo, né? Pra cá Podia acabar logo o jogo As portas, tudo Galera, eu tô abrindo muita porta Mas muita porta mesmo 92 já, se não me engano 93 Agora ele para de me perseguir, né? A porta fecha bem na cara dele Ai, 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 ai 94 Cadê minhas vitaminas? Que até agora não apareceu minhas vitaminas Escuridão Caramba Não! Achei, ainda bem Esse bicho aqui Ele é o mais assustador pra mim de todos É ele, é o pior Aqui, ó, preciso de chave, galera Eu vou na escuridão mesmo, não quero nem saber Aqui, ó, tô vendo uma luz vindo desse local É aqui a chave Deixa eu só ver se tem algum armáriozinho pra procurar item Não tem, né? Pega logo aqui, ó E vamos abrir a porta 96, cara 96, eu tô muito perto Armário Vou entrar nesse segundo aqui, ó Esperei um pouquinho, vocês perceberam, né, pessoal? Feito de propósito Ele demora pra vir, cara Vai logo Que demora é essa? Só pra eu ficar sem tempo de respiração Meu Deus, outro armário Outro armário! Que mentira! O cara passou e ele veio duas vezes em seguida Ah não, ah não, cara Eu morri pro ambush Porta 97, tá? 97 É, ele é bem tricky mesmo Mas se eu não tô enganado Eu tenho como reviver uma vez Use o que você aprendeu do rush Não mesmo, cara? É outro? Reviver, cara Eu tenho um reviver aqui, ó Tô na porta 97, galera Mas agora se eu morrer, eu morri Já era Eu perco meus itens tudo? Não, 96 eu tô voltando Eu perco os meus itens? Que mentira! Ah não, mas tá ali, ó Pelo menos Os meus itens ficam no chão ainda Então o isqueiro tá aqui Vitamina Minha vida tá cheia Ah tá, o quadro, ó Esse aqui já tá certo, né? Pera, o que eu tô fazendo? É esse aqui Esse aqui vai ser aqui Esse aqui vai ser aqui Aí abriu Aí, aí, aí Porta 98, pessoal Não tenho nenhuma chance De errar Onde é que eu vou? 99 Abre! Não tem chave Não tem chave Tá vindo? Não tá não, né? Porta 100 É a porta final! Eu cheguei na porta final, pessoal! É a porta 100! Tem! Alta voltagem Calma O seu acendedor não funciona Ah, eu tenho que ir Eu preciso de uma chave pra abrir aqui, ó Tá, beleza Como é que abre aqui? Aqui tem uma alavanca, ó Nossa, que... Ah, não! Você de novo! Ele de novo, galera! Ah, a saída lá em cima, ó Nossa, parecendo o Pop Playtime! O que é que eu faço? 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 O que é que eu faço, cara? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Você morreu para o figure Você quase conseguiu chegar naquela saída Tipo, como é que eu fazia? Eu tinha que voltar? Tá? A sala pequena torna muito mais fácil para ele sentir o teu batimento cardíaco. Ah, sim, ele ouve daí. Você precisa se esconder até que ele saia da sala. Então eu tenho que me esconder, mas eu vou esconder onde? Não sei se tinha um armário ou não. Galera, eu tenho como reviver? Não tenho, né? Acabou. Mano, cheguei na porta sem, pessoal. Até que eu estou satisfeito. Ao mesmo tempo que eu estou triste, eu estou feliz. Por quê? Eu estou triste porque eu cheguei tão perto de conseguir. Faltou só um pouquinho de nada. Mas eu estou feliz também porque eu cheguei na porta sem, né? Eu acho que numa próxima tentativa, galera, já estou sabendo mais ou menos como funciona o figure, né? Acredito que a gente possa conseguir, né? Coloca aí nos comentários, pessoal, o que vocês acharam, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, compartilha com seus amigos nas redes sociais e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau!